O Jornal da Gente tem o prazer de conversar com o Bruno Vitor, vereador de Capim Grosso. Ele que está participando da campanha Capim Grosso contra a Dengue. E ele vai detalhar melhor esta operação. Bruno. Bom dia Jorge, bom dia ouvintes de Jorge Chabela. Jorge, isso é um trabalho que a equipe de endemias vem fazendo já ao longo do tempo. Mas questão de necessidade, não tinha carro ocupado uns dias. Eu agora, graças a Deus, estou com esse caminhãozinho e coloquei à disposição o convite de Lucianeiro para a gente fazer essa campanha. Essa é a eliminação de pontos estratégicos, que são recolhimento de pneus, borracharias, oficinas, terreno baldio, que são os focos geradores do mosquito. Porque as borracharias, por não ter espaço para colocar seus pneus velhos, eles colocam por fora. E aí vem a juntar com o Diágua, é um ponto estratégico para o mosquito. Hoje estamos fazendo essa campanha, vamos continuar fazendo novamente a cada 15 dias. E aí nós estamos passando, faça primeiro, avisa os donos da oficina borracharia, eles colocam para fora, a gente passa recolhendo, como o senhor hoje está nos acompanhando. Quero também pedir à população de Capim Grosso, Jorge, que nos ajude nessa campanha contra a Dengue. Porque a questão de Dengue não é um dever só do agente de saúde e também do morador, que ele mesmo seja um agente de saúde da sua própria casa, que venha nos ajudar. Capim Grosso hoje é um eixo estratégico, um eixo rodoviado. Então, o ponto estratégico foi que venha a questão de se passar alguém aqui infectado com a questão de Dengue, que venha ocorrer um surto aqui de Dengue hemorrágico em Capim Grosso. Hoje a questão de Aedes, que é um mosquito que transmite a Dengue, melhor dizendo, é muito grande o índice de mosquito. E é por causa desses pontos, como a questão de acumulamento de pneu, nisso externo, reservatório dentro das casas, galinheiro, pequenos tanques que o pessoal deixa na casa. Então, quero pedir mais uma vez, sou agente de saúde, sou vereador, graças a Deus, tive a graça de Deus o apoio da população de ser vereador, mas sou agente de saúde, sou concursado agente de saúde e continuo fazendo meu trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Hoje nós temos o coordenador Lúcia Nildo, que vem desempenhando um bom papel, temos coordenador também em LL, a equipe lá todinha de endemias, de chagas, Dengue e exosomose. E junto com eles eu estou fazendo esse trabalho. Não é porque eu passei a ser vereador, não sou coordenador, que eu vou cruzar os braços, não. Não, estou sim dentro do trabalho, continuo fazendo meu exercício no meu trabalho, sou concursado para isso e peço a população, quero pedir também meus colegas vereadores que também nos ajudem.